Sérgio, que tal é que estás a gostar daqui do percurso e deste dia? O dia está um dia espetacular, o percurso também está bem desenhado. Não são muitos carros, se fossem mais carros podia se tornar mais complicado, o terreno mexia mais, mas está ótimo. Olha, tu não és daqueles rapazes que andam assim calmamente e tens assim um pé pesado. Tens-te divertido aqui, tens pisado forte. Tens-te divertido, tens-te pisado forte. Os carros também permitem isso. A pista também é uma pista que está desenhada para não haver grandes perigos. Os perigos há sempre, mas há uns que são superiores a outros. O carro permite fazer muita coisa mesmo. Aliás, acho que ainda ninguém conseguiu saber o que é que o carro consegue fazer, porque andamos sempre a descobrir e levar o carro ao máximo, ao limite. Olha, estavas há bocado ali a contar, levaste aí um visitante contigo e tivestes assim aí um promenor mais de adrenalina. O homem diz que queria ir e eu disse a ele, se ele se sentisse mal, bastava fazer um sinal. O homem só fazia sinal para o público, a dizer que estava bem. E eu continuei a andar até que encontramos uma árvore deitada ao longo do percurso. Ele pensou que eu ia parar para contornar a árvore e o carro ultrapassa esses obstáculos todos. E nada, tudo direitinho? Nada, sempre direitinho, sempre direito. Ok, obrigado. Nada, obrigado.